Na bola o Hugo, entortou, tocou pra dentro, furada do atacante, gol do São Paulo, João Felipe. Olha o dele, tentou ir pra cima do Emerson, saiu bem, levantou, passou pelo Alfredo, Hugo Rodrigues, ajeitou, bateu. Gol do São Paulo. O campeão da Série A2, levantamento lá pro Alfredo, Miranda, Alfredo, Miranda, gol do São Paulo. Alfredo para o São Paulo.